Quero conversar com você de uma outra dificuldade que eu vejo no mercado, que assim que os consultores ou a recepção passam o preço e aparece uma objeção. É impressionante como esse profissional, assim que a objeção surge, ele desmotiva, ele joga a toalha, ele se entrega. E na verdade, o que o cliente está querendo falar quando ele põe uma objeção é eu quero comprar, eu tenho interesse, porém eu tenho uma dificuldade, gostaria muito da sua ajuda. Então, nesse momento, esse consultor, essa recepção tem que entender que a objeção é o que nós chamamos de ponte para o sucesso. Ou seja, se eu entendi qual é a dificuldade e eu consegui apresentar possibilidades de soluções, certamente vai conseguir participar do processo de decisão desse cliente e vai fazer com que ele entre na academia e o melhor, ele vai sentir que ele foi ajudado. E isso é fundamental nesse relacionamento com o cliente. E isso é fundamental nesse relacionamento com o cliente.